Regou fogo na quiçaça Faço parte dessa festa Minha viola vai te ler Quem tem presta come quente É um ditado dos antigos Na casa de inteligente Malandro não perde abrigo Pra quem vive no pecado A recompensa é o castigo O amor foi enganado Solidão mora comigo Escador tá no barranco Dentro d'água tem anzol É preto, moreno e branco Sob a luz do mesmo sol Está debaixo da coberta O buraco do lençol A situação não aperta Pra quem usa suspensão O bico do meu sapato Não costuma chutar Não costuma chutar torco Conheço o pulo do gato De tudo aprendi um pouco O som da minha viola Não é dito e não é choco Muita gente se consola Com a voz desse caboclo E sim! A esperança é oi O som da minha viola A esperança é o juro A esperança é oi A esperança é oi Que de tudo o ano